Esquerda de primeira para Iago, Iago Felipe dominou, trabalhou, deixou para Ganso, Ganso prende a bala de perna esquerda, esticou na ponta para Cris, Cris Silva vai para dentro, tenta a fita, levou para o fundo, próxima linha de fundo, ele vai cruzar, cruzou, afasta, saca do Bengulo, tira de qualquer maneira, lá vem Ganso, Ganso domingo, aplica o jogo aqui na ponta esquerda para Cris, Cris de primeira, saca errado, insistiu de novo, vem com Arias, voltou para Arias, ele vai cruzar para Cano, Cano bateu! Ganso domingo, ganso domingo, ganso domingo, ganso domingo! Marca para o Fluminense, de Arias para Ganso, de Ganso para Arias, ele rolou para o Cano, ele bateu meio sem jeito na bola, agora foi mascada para o fundo, na rede do Bengão, matando com o de 5 do Felipe Luiz, o goleiro Hugo, para a festa do torcedor e tricolor Carioca! Clusão, 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 marca o gol de empate no placar agregado 3x1! Clusão, 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 McLusão! Clusão, clusão, cozinha! Clusão, 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 corrajean com o הג�nza coro! Clusão, clusão, coltivão! Clusão, tranquilo... Clusão, caos...